A Feira Livre Municipal cediou a entrega dos sacolões do Programa de Aquisição de Alimentos, que visa incentivar a agricultura familiar no Brasil e também garantir o mínimo de segurança alimentar para pessoas em situação de risco. Cerca de 110 famílias são beneficiadas em Cachoeira do Sul, através dos serviços de acolhimento institucional, Larba e Miquer, abrigo provisório e residência inclusiva e famílias em acompanhamentos no Centro de Referência e Assistência Social. As entregas foram acompanhadas pelos titulares da Agricultura, Fernando Cantarelli, e da Assistência Social, Itamar Luz. Para receber os alimentos, a pessoa tem que estar registrada no Cadastro Único e se inscrever no CRAS, onde a solicitação passa por avaliação técnica.